Olá, pessoal! Aqui é o Vitor. E esse vídeo é para cumprir uma promessa de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que era como você colocar links de WhatsApp no Instagram. Eu vou deixar aqui em cima, no card, para você. Lá no vídeo, eu prometi que quem quisesse aprender a colocar outros links no mesmo Instagram, além do próprio WhatsApp, eu ia fazer um vídeo futuro. E se o pessoal curtisse, gostasse, pedisse lá pelo vídeo, eu ia fazer mais um vídeo falando sobre isso. E é exatamente esse vídeo aqui. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a colocar vários links no mesmo Instagram, de uma forma muito simples, é bem rápido mesmo. Você vai perceber que é bem útil você colocar mais de um link. A maioria das empresas ou das pessoas tem mais de um link. Seja o link do WhatsApp, às vezes é o seu site, às vezes é uma outra rede social, agora tem TikTok, tem tudo aquilo que você pode adicionar utilizando essa ferramenta aqui que é gratuita. Eu vou passar para você, como eu já falei, de uma forma muito simples e muito rápida. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu te mando um conteúdo novo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E se você não apertar no sininho, você não vai receber a notificação que toda semana eu te mando. E semana que vem, provavelmente, tem outra tecnologia aqui. Se você não receber a notificação, o teu concorrente vai estar na sua frente. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo os links para você seguir a gente por lá. Caso você queira bater um papo mais próximo, tirar alguma dúvida das tecnologias que a gente lança aqui. E vamos para o vídeo agora, que está bem legal o conteúdo hoje. E você vai aprender a colocar os links no seu Instagram. Pronto, pessoal. Daqui do computador, eu vou te mostrar como é que você faz vários links em uma plataforma só, em um único Instagram. Eu vou compartilhar a tela com você agora. E eu queria que o Instagram que a gente configurasse ficasse igual o meu aqui. Vou mostrar aqui o meu Instagram. Esse aqui é o meu Instagram para quem não conhece. Já deixei o link lá em cima, lá na frente do vídeo. Então, você vai clicar bem aqui no site que deveria estar aqui. Que é o link que eu coloquei aqui agora para vocês. E você vai perceber que tem mais de um link nesse Instagram. Então, você percebe aqui que tem o meu canal do YouTube. Tem um episódio que eu fiz lá no ResumoCast. Tem o blog do Otimismo e esse Negócio para você aprender as coisas por lá. Tem algumas ferramentas de marketing que eu compartilhei com uma galera que quiser baixar aqui também pode. E tem dicas de pitch que é uma outra palestra que eu dei. E que o pessoal gostou também compartilhou o material por aqui. Então, você percebe que o Instagram, você pode colocar aqui um link que vai te levar para vários links. Se você ver pelo celular, eu vou colocar um print aqui e vai ficar a mesma coisa. Então, galera. Essa aqui é a plataforma, chama Linktree. A gente vai entrar nesse site aqui. Eu vou clicar no mapa anônimo para a gente configurar. Esse aqui vai ser o Instagram que a gente vai configurar. Você percebe que ainda não tem muita coisa aqui. E a gente vai entrar aqui no Linktree para poder fazer o acesso. Beleza? Você pode traduzir, tá? Se tiver dificuldade com o inglês no Chrome, você vai aqui no botão direito. E clica nesse botão traduzir aqui. Traduzir para o português. Eu não vou traduzir porque às vezes tem uns erros de tradução. E é muito simples que faz mesmo para você entender como funciona. Você clica nesse botão verde aqui, sign up for free. Ou nesse botão azul aqui que é grande também. Get started for free. Os dois te levam para o mesmo lugar. Bem aqui nessa tela, que vai carregar agora, ele vai te pedir o teu e-mail. Username é o nome do usuário que você vai ter no Linktree. Use o mesmo nome do usuário que tem o seu Instagram. É mais fácil. Aí você vai colocar uma senha, vai repetir ela e vai cadastrar. Pronto, já está quase tudo pronto. Vou fazer aqui bem rápido para você ver. E o nome do Instagram que eu vou usar é esse aqui, o da Paratic. Associação Paratic. Eu vou até entrar aqui nela. Eu vou clicar aqui em cima. E a gente vai usar esse nome aqui, da Associação Paratic, que é a Associação de Empresas de Tecnologia daqui do Pará, que a gente acabou de abrir o Instagram, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a nossa conta agora, da Paratic. E a gente vai fazer bem rapidamente. Colocar o e-mail. Coloca o nome. Percebe que o nome já fica Linktree barra o nome. É igualzinho o Instagram, tá? Vou cadastrar. Cadastrar. Pronto, aqui ele te pergunta algumas coisas que você faz no seu perfil. Tu tem que cadastrar três categorias, para você ser encontrado mais fácil. Eu vou colocar aqui que sou influencer, nesse caso aqui. Vou botar pequenos negócios e business and professional. Depois eu troco. Aí você clica aqui que você não é um robô. Talvez ele te peça para cadastrar algumas coisas. Clicar aqui. Eu estou clicando nas faixas aqui de pedestre. Mas você pode clicar em qualquer outra coisa. Eu vou te pedir outra informação aí. Então, cliquei aqui no seu robô. Salvar os detalhes. Vai clicar aqui em salvar os detalhes, para você poder criar sua conta. Pediu para eu colocar o meu nome. Onde que pediu? Vamos ver aqui. Ah, tá. Fica bem aqui mesmo. Nome. Vou botar aqui, Victor. Pronto. Agora sim eu posso salvar. Na próxima página ele vai te perguntar se você quer o plano gratuito ou o plano pago. Bora começar pelo gratuito. Mas o pago tem outras coisinhas, como gestão de tráfego, para saber se as pessoas estão acessando, quanto tempo elas passam lá na tua página. Eu vou começar com o gratuito. E tem outras dicas que eu falo durante o vídeo para você monitorar mesmo no gratuito. Tá? Aqui ele diz que o meu e-mail está ok, está tudo ok. Eu vou continuar. Eu só disse aqui que eles mandaram uma verificação para o meu e-mail, mas depois eu checo essa verificação. Na verdade, acho que eu prefiro checar agora, que é para sair esse negócio vermelho daqui de cima. Eu vou lá no meu e-mail e vou checar para vocês, tá? Se eu abrir aqui o e-mail, já recebi de verdade, tem esse botão aqui, verificar e-mail. Eu vou abrir esse link aqui na minha aba anônimo. Pronto. Então, seu e-mail foi verificado. Estou continuando. E agora ele vai me deixar criar o meu primeiro link. O primeiro link vai ser o site da Paratic. Vamos colocar aqui. Já coloca aqui uma URL, né? Então, paratic.com.br. Você pode colocar outras coisas. Você pode colocar uma imagenzinha bonitinha. Você pode colocar, sei lá, outros gráficos que eu não vou colocar aqui agora, tá? Você pode personalizar, colocar, digamos assim, outras cores. Bem aqui em apírisas, eu vou fazer para você. Então, eu coloquei o paratic.com.br. Vou colocar um outro link. Vamos pensar aqui é parceiros. Então, o título vai ser parceiros. E eu vou colocar... Vamos pensar que eu vou colocar o último de seu negócio. Depois eu tiro. Misesseunegocio.com Bora ver se vai funcionar. Aqui eu vou habilitar esse link também. Esse aqui não tem título, né? Preciso colocar o título dele. Site da Paratic. Aí eu vou habilitar. Pronto. Então, já tenho aqui o meu link. Eu tenho o logotipo lá em cima. Tenho o parceiro, o site da Paratic. E eu posso adicionar quantos links eu quiser nesse botão azul aqui, ó. Para eu decorar o fundo, eu posso clicar bem aqui, ó. Em aparência. E trocar o fundo. Tem várias cores de fundo aqui que eu posso alterar, tá? Então, eu tenho aqui que eu posso alterar mais ainda a minha aparência. Só que só na opção paga. Então, você vai ter que pagar para poder fazer. Contudo, tem outras opções aqui que são gratuitas, ó. Essa aqui é a cara do Instagram, né? Você pode usar esse aqui. Fica tudo bem bonito. Lá a Paratic, ela tem uma cor vermelha, que é a cor do estado do Pará. Então, azul e vermelha. Eu vou ter mais parecido essa aqui, ó. Que é quase azul e vermelho. Pronto. Praticamente, eu já criei tudo. A gente só vai copiar isso aqui, ó. Esse link aqui, ó. Linktree barra associação Paratic, que é o link novo agora. Que esse sim vai conter vários links. Vou copiar, já foi copiado. Aí você pode colar lá no seu Instagram. Eu vou colocar aqui na telinha, caso você queira, o caminho no celular. No computador, é exatamente o mesmo caminho. Você vai na sua página. Lá embaixo tem aqueles ícones, né? Do Instagram, que são esses mesmos aqui, ó. Então, você vai clicar nesse ícone aqui, que é o ícone, no caso, que vai abrir o seu Instagram. Aí você vai clicar aqui em editar perfil. E bem aqui onde está o site, você vai colar o linktree que a gente acabou de criar. Então, eu vou salvar aqui, ó. Enviar, para salvar. O perfil foi salvo. Aí a gente vai testar de novo agora. Eu vou clicar bem aqui. E já vai aparecer o linktree que eu acabei de criar. Quando eu clicar em cima, ele já vai abrir a minha árvore de links. Do jeito que você configurou, inclusive, pelo celular. Aí eu posso clicar aqui em parceiros, ele vai abrir o time de seu negócio.com. E se eu clicar no outro, ele vai abrir o site da Paratik, que é esse aqui, ó. Paratik.com.br Então, você pode ter mais de um link dentro do seu Instagram. Aí você pode fazer o que você quiser, tá? A gente pode configurar o link de WhatsApp, como eu já ensinei. Para quem quiser, tem um videozinho aqui em cima. Eu vou colocar aqui em cima no card para você como criar o link do WhatsApp para a gente colocar aqui nessa lista agora. Para a gente trocar a foto de perfil, basta clicar aqui, né? Como eu já mostrei em Appearance, a aparência. Você vai colocar aqui, ó, selecionar uma imagem. E você vai poder selecionar uma imagem, tanto do Instagram, como do computador, como do Google Drive, ou de qualquer lugar. Você vai poder upar essa imagem. Eu devo ter o logo da Paratik aqui, dentro dessa pasta aqui. Vou pegar aqui, Paratik. Aqui o logo de várias das empresas. E o logo da Paratik. Claro, você vai ter que alterar para que ele fique de um formato quadradinho. Esse aqui ainda não está. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Aí você vai perceber que ele já vai ficar bonitinho lá com o logotipo. quando a pessoa recarregar o site. Então, pronto. Eu já estou aqui com o Paratik. Já estou com o meu Linktree. E se eu recarregar essa página aqui, que é a minha lista de links, já aparece com o logo novo. Claro, você vai ter que redimensionar o seu para que ele fique em um formato quadrado e apareça legal aí. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar para mais pessoas saberem. Além disso, você pode apertar no sininho para receber as notificações semanalmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.